Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Os Exilados da Capela, escrito por Edgar Armand e hoje nós estamos no capítulo 7, no qual ele pergunta o seguinte, o título é uma pergunta que é a seguinte Como era então o mundo? Bom, pra gente ver melhor, seria ótimo imagens, porém eu não tenho imagens pra mostrar pra vocês Entretanto, nós temos o que está escrito no livro, vamos tentar imaginar, por enquanto, enquanto a gente não tem as imagens No livro, se vocês quiserem comprar, tem as imagens no livro, tá bem? Então vamos ler É o seguinte, o panorama geográfico da Terra, nessa época, era o seguinte No oriente, o grande continente da Lemúria, que se estendia das alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul Cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico, descendo até a Austrália, incluindo a Polinésia Interessante, né? E também tem o seguinte, no oriente, a região central da Ásia, limitada ao sul pelo Himalaia Que se estendia para o leste, pacífico adentro, para o oeste, terminava num grande mar Que subia de sul para o norte, passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Indostão, Beluquistão, Pérsia, Tartária E terminando na região sub-Ártica Fantástico E aí, este foi o habitat central da terceira raça O Ocidente O Ocidente, formado pela Grande Atlântida Que se desenvolvia de sul a norte Sobre a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico Que lhe herdou o nome A parte superior da América do Norte Que formava então dois braços dirigidos Um para o oriente, na direção da atual Groenlândia E outro para o ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico, na direção da Ásia Nessas duas regiões se estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça E ao norte, um continente Ártico Denominado Hiperbóreo Que cobria toda a região do Polo Norte Mais ou menos até a altura do Paralelo 80 Sobre todo o território europeu Os continentes Ártico e Antártico Suportaram 90% de todo o gelo existente Quer dizer, suportam, né? 90% de todo o gelo existente na Terra Estudos de paleontologia feitos por expedições científicas Demonstram que verdadeiras florestas cobriam essas regiões no passado E se encontram agora enterradas em camadas profundas De 4 a 2 mil metros no gelo E provam que há mais de milhares de anos Essas regiões eram de clima temperado Perfeitamente habitáveis Essa foi a região habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça Os Árias Além destes, cinco continentes A tradição consigna a existência do chamado primeiro continente Terra sagrada Terra sagrada, terra dos deuses Que era o berço do primeiro Adão A habitação do último mortal divino Escolhido como uma sede para a humanidade Devendo presidir a semente da futura humanidade Como se vê, trata-se da própria capela Que, após a descida dos exilados Passou a ser considerada como uma região ligada à terra Um prolongamento desta Por ser a própria pátria e paraíso momentaneamente perdido E para onde deveriam voltar ao fim de seu exílio Esses continentes A que nos referimos Eram então habitados pelos homens da terceira raça Que assim se distribuíam Então, na Alemúria Eram os Rutas Homens de pele escura Na Ásia Os Mongóis De pele amarela Amarela Na Atlântida Os Atlantes De pele avermelhada Os primitivos Que serviram de semente A quarta raça Sem embargo Todas Todas Desculpem Sem embargo Dessas diferenças de cor As demais características biológicas Já descritas Prevaleciam mais ou menos uniformemente Para todos os indivíduos Dessa terceira raça Em todos os lugares Bom gente Espero que vocês estejam gostando dessa leitura Tanto quanto eu Eu deixo vocês agora Com um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau